Mas o Kim não tá presente, né? Tô aqui, presidente. Ah, tá aí, tá aí. Ah, tá aqui. Desculpa, Kim, desculpa. É porque aqui pela tela eu não tinha te visto. Não, não tem problema. Então vamos ouvir o deputado Kim Kataguiri. São Paulo, por favor. Desculpa que eu não tinha visto, Vossa Excelência. Sem problema, presidente. Eu agradeço o espaço, eu agradeço aos proponentes aí pela... por seguir a lista de inscrição. Privatização dos correios, né? É um assunto que é bastante polêmico e que o governo, se de fato tivesse a intenção de privatizar os correios, teria feito nos dois primeiros anos de mandato. Não faz sentido você ter a intenção de privatizar uma empresa, ou melhor ainda, não faz sentido você ter um governo que se diz privatista, mas que até agora só criou uma estatal, que foi a Nave Brasil, com a desculpa de que privatizaria a Infraero com a Nave Brasil. E agora a gente tá com as duas empresas estatais, inclusive aumentando o orçamento da Nave Brasil no último orçamento que nós aprovamos no Congresso Nacional. Se o governo, de fato, quisesse privatizar alguma estatal, teria começado por aquelas que poderia privatizar por decreto, que poderia privatizar apenas incluindo no Plano Nacional de Desestatização. Haja a dita Infraero, Valec, Trensurb, Dataprev, diversas outras empresas estatais. Então, pra fora, esse jogo de cena do governo, a minha avaliação pessoal é de que já passou da hora de aprovarmos, já passou da hora de votarmos a privatização dos Correios. Não faz sentido, no século XXI, o Estado manter um monopólio de entrega de cartas. O de entregas já foi quebrado, mas monopólio de entrega de cartas, de fato, não faz sentido nenhum. Inicialmente, o objetivo dos Correios era promover a integração nacional. Hoje, a integração nacional se dá muito mais pela internet, se dá muito mais pela conectividade do que pelos Correios. E mais do que isso, nós tivemos experiências positivas na telefonia, nós tivemos experiências positivas na prestação de serviços de internet, que, bom, todos se lembram aqui da época de quando nós tínhamos ali o monopólio da Telebrás, em que você declarava telefone e imposto de renda. Isso sem falar nas condições precárias de trabalho dos Correios. Os Correios, nos últimos 10 anos, nos 10 anos entrou em greve. Os trabalhadores, em nenhum ano, sentiram-se satisfeitos com as condições de trabalho entregue, e nem os consumidores. O Correios é uma das empresas que mais recebe reclamações do consumidor, segundo o reclamo aqui, ou segundo os próprios institutos, as vias administrativas de reclamação do consumidor que nós temos nos poderes executivos estaduais e federal. Ou seja, é um serviço que, durante muito tempo, principalmente segundo o mandato do governo Dilma, do Partido dos Trabalhadores, deu prejuízo, continua dando prejuízo na parte do monopólio de cartas, passou a dar lucro nas entregas depois que foi promovido um desaparelhamento político, mas sempre estará sujeito a esse jogo de toma lá da cá, como já foi bem colocado aí anteriormente, diversas operações da Polícia Federal já descobriram que não os funcionários, não os servidores, mas agentes políticos indicados protagonizaram escândalos escândalos de corrupção, saqueando não só do pagador de impostos, mas também dos trabalhadores das próprias empresas, da própria empresa. Então, presidente, meu posicionamento é favorável à privatização dos Correios. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto